Devagar 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 Com a louça que eu conheço A moça vai Devagar Eu conheço A moça devagar Com a louça vai Pra não errar Se acaso Você chegasse No meu chateau Encontrasse aquela mulher Que você gostou Será que tinha Coragem de trocar Nossa amizade Por ela que já Leva um dolo Eu falo porque essa dona Já mora bem Na água à beira de um regalo E de um bosque em flor De dia Parantada, de noite Parantada E assim nós vamos vivendo de amor Porão me chamar Eu estou aqui O que é que há? Porão me chamar Eu estou aqui O que é que há? Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra eu pisar nesse chão Devagarinho Alguém me avisou Pra eu pisar nesse chão Devagarinho Galo cantou Galo cantou Galo cantou Às quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Eu não tenho amor Eu sou da Bahia A linha do sol De São Salvador A linha do sol Ninguém ouveu Um solo sádico No cantor do Brasil Um lamento triste sempre acolou Desde que o índio guerreiro Foi pro cativeiro E de lá cantou Regrentou Um canto de revolta Pelos ares No quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta Por os inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz De paz em guerra Todo o povo dessa terra Quando pode cantar Cantar de dor Ovo 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 Eu vi mamãe oixo na cachoeira Sentada na meada Tia Fiata A matriarca do samba Nascida em Santo Amaro da Purificação no Recôncavo Baiano Aos 22 anos, Ciata, já filha de santo, se mudou para o Rio de Janeiro Em 1900, a Praça Onze era a capital de um reino imaginário chamado Pequena África Um reino que seguia a religião, a cultura e a culinária da mãe África O reino do qual Tia Ciata foi rainha Com seus turbantes na cabeça e seus vestidos volumosos brancos Ciata foi uma das percussoras do movimento das tias baianas Com seus acarajéis e, claro, seus tabuleiros recheados, manjares e cocadas Naquela época, a roda de samba era proibida e marginalizada pela polícia Mesmo assim, foi no quintal de Tia Ciata que surgiu o primeiro samba a ser gravado em disco Patriarcas, líderes, rezadeiras, curandeiras, cozinheiras, quituteiras, sambistas Tia Ciata continua viva em cada baiana que roda na avenida Em cada samba que toca, em cada roda de batuque Viva as tias baianas, viva o samba brasileiro Eu sou o samba, sou natural aqui no Rio de Janeiro Sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros Eu sou, eu sou aquilo que sou E se quiser me mudar, você vai se arrepender Pois foi assim que gostou e fui desse jeito que amou E além do bem e do mal, sou a mulher ideal Não adianta fugir, não adianta fugir, não adianta correr Nem procurar por aí Você não vai encontrar Você se enganar Melhor você desistir O seu lugar é aqui Mas sou mulher de te deixar Se você me trair E arranjar um novo amor só pra me distrair Me balança, mas não me destrói Porque chumbo trocado não dói Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cuidar o mal pela raiz E não divido você com ninguém Eu não nasci pra viver num harem Não me deixe saber ou será bem melhor pra você Não deixe o samba morrer Esquecer Não deixe o samba morrer O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Olha a lua mansa se derramar A lua descansa meu caminhar Meu olhar em festa se fez feliz Lembrando a seresta que um dia eu fiz O morro onde for Quero ser seu pai Já me fiz a guerra Então sabei Que esta terra encerra meu periquerer Amor E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Quero ser seu pai Eu vou festejar Vou festejar O teu sofrer O teu perdão Você pagou com traição A quem sempre deu a mão Você pagou com traição A quem sempre deu a mão Mas iremos achar o tom Um acorde com lindo som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz E a gente vai ser feliz Olha a nós outra vez Olha a nós outra vez Olha a nós outra vez O chão tem que continuar Vai continuar Quando a gente vai ser feliz Os ingraços vão ser dotar O chão tem que continuar Todo mundo que eu amo Todo mundo que eu amo Acabou vai ser a de mostrar E a nossa boca vai continuar Vai continuar Lalaia... 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 Lalaia...